A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a tua vida, tua casa, teu ministério, nesse ano de 2022, 1º de janeiro de 2022, santo é o nome do Senhor. Senhor, estaremos iniciando uma série aqui no canal que se chama assim Leitura Diária. Estaremos meditando na Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, numa série que vai impactar a tua vida, a tua família e a tua casa. Livro de Gênesis, capítulo 1º e versículo 1º. Antes de mais nada, convido você a se inscrever, a deixar seu like, a ativar o sininho para receber todas as notificações, deixe também seu comentário, seu pedido de oração, que nós estaremos lhe ajudando e o nome de Jesus vai ser glorificado. Que Deus possa abençoar a todos os inscritos desse canal poderosamente. Diz-nos assim a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 1º e o verso 1º diz assim No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2 E a terra era sem forma e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E a noite já foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, para que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas, que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se às águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca à terra. E ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, e que sua semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, erva que dê semente segundo a sua espécie, e a árvore que dê fruto cuja semente está nela, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam elas para sinais e estações determinadas, para os dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E foi. E fez os dois grandes luminares. Lumina maior para governar o dia, e ilumina menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus apôs na expansão dos céus, para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luzes e trevas. E viu Deus que era bom. E foi na tarde e amanhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas répteis da alma vivente, e aves que voem sobre a terra, na aberta expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, todo réptil vivo que anda se arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie. E toda ave de asas, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, frutificai, multiplicai, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde, amanhã, o quinto dia. E disse Deus, produz a terra, seres viventes, segundo a sua espécie, bestas e serpentes, e animais da terra, segundo a espécie. E assim foi, e fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, o gado, a sua espécie, todo animal que se arrasta sobre a terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se arraste sobre a terra. E criou Deus o homem e a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. E ele disse, Deus, frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra. E sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que é a do fruto, que dá semente, servosá para alimento, e todo animal da terra, e todas as aves do céu, e tudo que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde, ele será para alimento, e assim foi. E viu Deus que tudo, quando tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, a manhã, e o sexto dia. Santo é o nome do Senhor. Capítulo 1º do livro de Gênesis, do versículo 1º ao versículo 31, capítulo 1º, aonde nós meditamos, nesta porção bíblica, que foram anunciando os dias, a criação original, o caos, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e Deus foi criando todas as coisas, segundo a sua imagem, e segundo a sua semelhança. Depois, criou Deus também o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus criou tudo perfeito, tudo conforme a Bíblia é dizendo que era bom para o Senhor. Então, nos acompanhe, então, diariamente nesta leitura diária, e que você possa ser edificado pelo poder da palavra. Aqui é a grandeza, a supremacia desse Deus, que com uma simples voz haja, e as coisas começaram a haver, a acontecer. Num sopro da sua boca, as coisas começaram a ser criadas, conforme a determinação e o poder de Deus. As coisas foram aparecendo, as coisas foram sendo criadas, conforme Deus foi delegando, conforme Deus foi falando o que acontecesse. Esse é o capítulo 1º do livro de Gênesis. Que Deus possa abençoar a tua casa e a tua família. Estaremos orando para que Deus possa nos ajudar nesta leitura diária, e que eu e você possamos ser edificados pelo poder da palavra de Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos orar, pedir para que Deus venha dar vitória em nome de Jesus. Pai Selechal, estamos aqui no dia 1º de janeiro de 2022. Meu Deus, leitura diária do capítulo de Gênesis, estaremos mencionando acerca, meu Deus, dos acontecimentos, do que o Deus criou, do que Deus fez, e do que Deus ainda vai fazer. Aleluia, através desta leitura diária. Que o Senhor possa alcançar vidas, o Senhor possa tocar em vidas, possa tocar em famílias, em ministérios, possa alcançar almas pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.